E aí, tranquilidade, fala comigo, olha quem tá comigo aqui, fala, ó Tô cheio de ódio porque fizeram uma ajuda e ele não pôde se defender Em breve chamã e minha nó do chapa, aguarda aí MC chamã, depois da ideia de mim no ano, mano, só me culturando Tipo o Tranquilão, bom papo, lá no Vaticano, sou o Speck do Patrono Vou gastando a minha onda, meu parceiro, vou gastando o salvo com meus manos Tô com a minha nó do chapa, gasto a minha onda, feio pra caramba, mas ainda pega as mina a capa Não, 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 não